Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve galera! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, vamos falar do consumo da BIS 125 hoje. Essa daqui para quem não sabe é a BIS 125 EX 2012-12. Vamos estar encostando a moto aqui para fazer os cálculos aqui. E eu vou ensinar também para a galera como calcular o consumo da moto. Para quem não sabe aí, quem está iniciando nas motinhas aí agora, vou estar encostando aqui, é para ir de estacionar, mano. Mas nós é uma moto minúscula, tá ligado? Então nós é estacionado porque não faz tanta diferença, né mano? Então galera, aqui eu anotei aqui na minha mão, não sei se vai dar para vocês verem agora, vou aumentar o brilho no máximo aqui, no máximo. Vou aproximar aqui da moto aqui, está marcando 20, 107.8. Quando eu saí do posto estava 0.6, eu vou calcular com 0.6. E aqui eu tenho uma foto aqui também, antiga, da última vez que eu abasteci ela. Não sei se vai dar para vocês verem aí, é por causa do reflexo, tá ligado? Então, vamos fazer os cálculos aqui. Tem moto que marca, tem o computadorzinho ali e tal de bordo e marca lá quantos quilômetros que você rodou, você entendeu? Tipo assim, você vai abastecer, você zera ele e aí quando você vai abastecer de novo ele aparece, dá o tanto que você andou. Então você não precisa fazer essa filtração. No caso da Abyss, ela não tem isso. Toda Abyss não tem isso. Então você vai pegar e vai fazer o seguinte. A quilometragem que está agora, 20.107, 20.107.6 menos, aqui estava na foto lá, que é o abastecimento anterior, 19.975.8. Deu 131.8, eu abasteci 3.37, acabei de sair do posto lá, encheu até a boca novamente 3.37. Então vamos calcular. Pegar essa quilometragem que é o que nós andou, certo? Então nós vamos pegar 131.8 dividido por 3.37, que é o tanto de litro que deu para encher até a boca de novo. Ela andou 39.10 quilômetros por litro. Fechou, galera? Para quem não acredita, esse é o consumo da Abyss. Sem neurose nenhuma, sem mentira, sem caô. Vou falar, mas a minha Abyss faz 30, a minha faz 28, 27, 32. Nunca consegui chegar perto dos 40. A parada é o seguinte, mano. Essa moto aqui, eu ando nela sozinho. Eu peso aproximadamente 70 quilos. E eu ando nela sozinho, então nunca ando com ela com garupa, certo? Eu uso ela só para trabalhar. Então eu não fico cortando giro, não fico fazendo graça, não tem escapamento por giro, não tem nada, tá ligado? Então ela é só para andar de boa, avontes, tranquilo. E esse aí é o consumim que ela faz comigo. Então, eu fiz um vídeo anterior falando se compensa ou não ter duas motos. A minha 250X, ela fazia 22. Eu podia estar muito boa, suave, sem acelerar forte, sem ficar arrancando demais. Mas ela não conseguia fazer mais que 22, tá ligado? Então uma moto que fazia 22 e eu passar para uma que faz 39, é muita diferença, mano. Se colocar isso aí anualmente aí, dá uma diferença muito grande. Então é isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilhar com a galera. Para quem está afim de economizar aí, dá uma compartilhada aí com os amigos e vamos que vamos. Fechou? Então até mais, falou!